Tô testando. Alguém tá ouvindo minha voz? Os meus cabelos são os mesmos, mas é a minha voz. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos ver se eu tenho a mesma tranquilidade que a Juneia. Ela fala mansa, delicado, para tratar de um assunto tão espinhoso, tão caro para todas nós, mulheres brasileiras, latino-americanas. Todas sabem, muita gente está acompanhando. Temos aí 24 horas de virada feminista, da contribuição de valorosas mulheres, algumas que chegaram há muito tempo, outras que estão chegando mais recentemente, mas todas que compreendem que a questão do aborto é uma questão dos direitos humanos, é uma questão de saúde, é uma questão de lutar pela vida das mulheres. todas nós e quem está nos acompanhando, quem está nesta luta árdua há muitos anos, sabe da importância da gente enfrentar esse debate, por mais difícil que seja, por mais doloroso para muitas mulheres que têm sido, é importante a gente falar disso, conversar com as pessoas, dialogar, informar, para que esse seja um debate sincero, seja um debate, na verdade, que tenha fundamentalmente a preocupação de poupar vidas, especialmente poupar vidas das mulheres com mais dificuldade de acesso, das mulheres pobres, das mulheres negras, que têm sofrido barbaridade, que têm tido suas vidas ceifadas por conta desta hipocrisia, de uma sociedade que, ao invés de ouvir, de enfrentar esta conversa, de respeitar as diferentes decisões, pessoas acabam por criminalizar, acabam por julgar indevidamente as mulheres que querem apenas exercer o seu direito de decidir, de decidir o que ela quer fazer das suas vidas, de decidir sobre o seu corpo, de decidir diante de uma gravidez indesejada ou decidir diante de uma gravidez desejada. Então eu vou, eu vou aqui um pouquinho em, na verdade, talvez muita gente já sabe disso, outras não, mas é importante saber que essa não é uma luta de meia dúzia de brasileiras, essa é uma luta internacional, para nós brasileiras, uma luta da nossa sofrida América Latina e Caribe, e que ela não começou nem ontem e nem hoje. Ela começou há muito tempo, ela começou em 1990, e eu queria contar um pouquinho dessa história, como é que nasce a campanha 28 de setembro na América Latina e no Caribe. em 1990, estava acontecendo na Argentina, o quinto encontro feminista latino-americano. e nas mesas, debates, nas conversas, todo mundo percebia que nós tínhamos dificuldades comuns nos nossos países, né, problemas comuns para enfrentarmos nos nossos países, opositores muito ferrenhos nos nossos países. E cada um de nós, nossas organizações, grupos, redes, nos nossos países, numa luta permanente para lidar com essa situação. E nós resolvemos, então, que era muito importante, já que era um problema comum, que todas nós, latino-americanas e caribenhas, tivéssemos uma data, uma data marcante, onde pudéssemos dar um grito, né, um grito pela liberdade, um grito pela democracia, um grito pelo nosso direito de decidir. E assim nasce a ideia de que no dia 28 de setembro, de todos os anos, nós mulheres pudéssemos fazer dessa data uma data de reflexão, de debate, de conversa, de encontros, de mostrar para a sociedade que esta é uma questão e uma responsabilidade, de todo, não só das mulheres, mas de toda a sociedade. E aí, ela vai nascer em 90, mas é engraçado que ela vai demorar três anos para ser implementada. Então, só em 1993 é que a campanha começa a ter essa, as ações, essa mobilização na América Latina. E o primeiro país que vai acolher a campanha são as católicas, pelo direito de decidir, do Uruguai, né, em 1993. E ela, de dois em três, três em três anos, ela vai passando, né, de um país para o outro. Quer dizer, então, depois do Uruguai, nós tivemos a campanha vai para o Giri, no México, depois ele vai para o Cidem, na Bolívia, e no ano 2000, quer dizer, na verdade, em 1999, no encontro feminista que acontece na República Dominicana, portanto, lá no Caribe, é um momento, nas vésperas desse encontro, é um momento de passagem da campanha que estava sendo coordenada pelas feministas da Bolívia para o Brasil. E quem vai abraçar e acolher essa campanha no Brasil é a rede de saúde, a rede feminista de saúde, e que tem um grande desafio naquele momento. Um grande desafio, fora, claro, o contexto da época, né, nós estamos falando de um final de 99, era o desafio era de incorporar, sensibilizar para que os países do Caribe pudessem estar mais atuantes da campanha. Naquele momento, nós éramos 18 países, mas o Caribe só tinha Porto Rico e Cuba. Então, era um desafio muito grande colocado para nós brasileiras poder integrar as companheiras, principalmente de língua inglesa e francesa, que viviam no Caribe. O Brasil, ao assumir essa responsabilidade para o ano 2000, 2001 e 2002, a rede de saúde resolveu criar uma secretaria executiva da campanha no Brasil. Essa secretaria executiva foi ocupada pela Ângela Freitas, a Jajaz, a Ciramelo e eu. Então, durante três anos, nós tivemos que lidar, né, cuidar dessa campanha, lidar de integrar mais e mais companheiras nessa luta e assim fizemos. Então, no ano de 2000, nós lançamos o mote da campanha no ano 2000, depois de muita discussão, nós acreditávamos, quer dizer, investíamos de que a gente queria alargar o compromisso de mais e mais pessoas de outras organizações da sociedade na campanha. Então, o mote era o aborto é um direito das mulheres que pode ser conquistado com a sua solidariedade. Então, era um chamamento a toda a sociedade, um chamamento a outras organizações, não precisava ser apenas as organizações unidas, para que viessem conosco, para que compreendesse a importância de salvar vidas, para que compreendesse a importância dessa luta e para entender que se trata de democracia, que se trata de liberdade, que se tratava de direitos humanos. Então, foi uma campanha, esse foi o mote desse ano, obviamente que no ano 2000 também era para o feminismo internacional um momento importante, porque era um momento também, tinha passado o Cairo mais 5, depois vinha o Beijinho mais 5, onde nós queríamos legitimar, fazer valer as propostas, o avanço que tinha acontecido na Conferência do Cairo, na plataforma de Beijing, aquela recomendação de que os países teriam que rever a lei abusiva, as leis que penalizavam o aborto. Então, era um ano muito importante para a gente, um ano que, de certa maneira, tinha uma conquista e um avanço, na medida em que, inclusive, o Brasil era signatário da plataforma de Beijing, da plataforma do Cairo, onde esses compromissos estavam assumidos. depois, no ano de 2001, foi um ano também bastante importante, nós resolvemos, para a campanha, fazer um encontro latino-americano e caribenho aqui no Rio de Janeiro, a coordenação brasileira chama todos os pontos focais da América Latina para estar no Rio, para discutirmos os nossos passos, para discutirmos as nossas estratégias e acontece essa também no mês de setembro de 2001. E, nesse momento, é quando nós construímos, coletivamente, com muitas mãos, a chamada Carta da Guanabara. A Carta da Guanabara foi um instrumento muito valioso para que a gente pudesse conversar, que a gente pudesse dialogar com os estados, com os organismos internacionais, com a sociedade. A Carta da Guanabara, produzida e encaminhada às instituições, aos organismos, aos grupos, às pessoas, ao legislativo, foi uma carta que, dentro daquela estratégia do nosso compromisso da inclusão de mais e mais países na campanha, é uma carta que foi feita em quatro línguas, ela foi um material muito rico, distribuído em inglês, francês, português, espanhol, de maneira que todas as pessoas pudessem compreender o nosso chamamento, pudessem compreender a importância da solidariedade e, sobretudo, da cumplicidade e do compromisso com essa luta. Eu peço, inclusive, licença para vocês, eu não sei quantas conhecem a Carta da Guanabara, que eu gostaria de ler, porque eu acho que, apesar dela ter sido escrita, divulgada em 2001, ela contém, infelizmente, muita questão do momento, do nosso contexto atual. Então, é uma carta dirigida, como eu disse, aos estados, aos governos, aos organismos, à justiça, à sociedade brasileira. Nós, mulheres do mundo, na diversidade que representamos e no exercício de nossa cidadania, exigimos o direito de decidir como expressão de liberdade. Falamos a partir de uma região onde a conquista das democracias está marcada por fortes processos nas quais as mulheres foram e são protagonistas. Historicamente, as ideologias e as instituições restringiam os direitos das mulheres. As políticas neoliberais apenas produziram mais pobreza e exclusão. Há que erradicá-las para promover a justiça social e a solidariedade. Mas é diante do avanço de diferentes formas de fundamentalismo que atentam contra os direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais de todas as pessoas, em qualquer parte do mundo, que unimos mais uma vez nossas forças para denunciar e enfrentar essa situação. Os senhores da guerra e todos aqueles que os apoiam nunca se preocuparam com os direitos das mulheres. São senhores da guerra aqueles que impuseram a Lei Mordaça, uma regra de restrição financeira adotada pelo governo norte-americano, lembrando que estamos no governo Bush, que afeta diretamente nossos países, querendo direitos sexuais e reprodutivos e proibindo qualquer ação ou menção referente ao aborto. Os direitos sexuais e reprodutivos foram criados e propostos pelo movimento de mulheres para tornar a vida social justa e democrática. E estender a ideia de igualdade e liberdade da esfera pública para a esfera privada. Devem ser exercidos sem nenhum tipo de coerção ou discriminação, porque são parte do exercício da cidadania. O direito ao aborto é parte dos direitos humanos. Penalizá-lo constitui discriminação e violência contra as mulheres. Os abortos praticados na clandestinidade e na ilegalidade afetam todas as mulheres, e de maneira especial as mulheres mais pobres, as mulheres negras, colocando em risco sua saúde e sua própria vida por não terem acesso a serviços seguros. Para que se consolide uma vida social democrática, é preciso que mulheres de todas as classes, raças, etnias, de todas as idades, de todas as culturas, com diferentes religiões e diferentes orientações sexuais, possam controlar e tomar decisões sobre seus corpos com o respaldo de um Estado laico. Exigimos o respeito à capacidade intelectual e ética das mulheres de decidir autonomamente, e de forma responsável sobre a sexualidade e a reprodução. Exigimos a legitimidade das distintas razões pelas quais nós mulheres recorremos ao aborto. Exigimos que os Estados cumpram os compromissos assumidos nas conferências e convenções das Nações Unidas e da OEA, pois são ferramentas que contribuem para eliminar as desigualdades sociais. Exigimos a despenalização do aborto como questão de cidadania e justiça social. Exigimos o direito de interromper a gravidez não desejada sem sermos acusadas ou taxadas de pecadoras ou delinquentes. Finalmente, convocamos todas as pessoas comprometidas com a promoção e proteção da vida digna e dos direitos humanos. Todas as pessoas e movimentos comprometidas com a luta global, luta contra a globalização neoliberal. Todas as pessoas e movimentos comprometidas com a sustentabilidade ambiental, com a defesa da justiça social e com a defesa da igualdade entre homens e mulheres para se somarem a esta luta pela descriminalização do aborto, pelo exercício livre dos direitos sexuais e reprodutivos. Queremos deixar aqui nossas marcas no caminho rumo ao aprofundamento e defesa das democracias e ao fortalecimento das mulheres latino-americanas, caribenhas e todo o mundo. Assinado, obviamente, todas as organizações, instituições e redes da América Latina e do Caribe. Eu acho que é uma carta importante, impressionante, como com outras palavras, nós estamos agora tratando da mesma questão, dizendo nem presas, nem mortas, vivas nos queremos, com liberdade nos queremos e esse exercício queremos defender. Então, 2001 era esse momento, esse momento de ameaça de retrocesso na América Latina, do Bush criando a lei da mordaça, a Opus Dei em vários, liderando processos conservadores em vários países, especialmente na América Central. Nessa época, nós tínhamos apenas, em 2001, quatro países da América Latina e do Caribe, onde o aborto era permitido, que era Cuba, Porto Rico, Aguiana e Barbados. O resto, esse avanço fundamentalismo chegando, de todas as maneiras, propondo a instituição do dia do Nascituro, propunha serviços, projetos garantindo a vida desde a concepção, perseguição aos profissionais de saúde. Então, nós estávamos vivendo também, de certa maneira, um ataque, muito conservador, invadindo a nossa América Latina. Aí chegamos no ano de 2002, 2002 ainda, a campanha sendo coordenada pelo Brasil, e o mote deste ano, exatamente por isso que eu acabo de comentar, deste contexto, o mote era o Estado laico, o direito ao aborto, né? O Estado laico e as pressões religiosas, contrário aos direitos das mulheres, de decidir pela interrupção da gravidez. Então, um slogan, lei sem crença ou religião, se os homens engravidassem, o Estado era laico, e daí por favor. Isso, claro, já com oito países na América Latina, infelizmente, com a criação do dia do Nascituro. Nós, brasileiros, conseguimos barrar essa tentativa aqui no Brasil, mas infelizmente, nós, cariocas, nós, fluminenses, não conseguimos fazê-lo, que aqui no Brasil é também nessa mesma data, nesse mesmo ano, instituído o dia do Nascituro, na cidade do Rio de Janeiro. Bom, mais que mais que mais, também foi no ano de 2002, no Fórum Social Mundial, isso aconteceu em 2001, claro, uma forte manifestação das mulheres, e em 2002, também no Fórum Social Mundial, muitas atividades, muitos painéis, oficinas, rodas de conversas, e inclusive desfilamos na Passarela do Samba, em Porto Alegre, centenas e centenas de mulheres do mundo inteiro, desfilamos no ensaio das escolas de samba, deram a oportunidade, nós conversamos, dialogamos muito, a Secretaria de Cultura daquele momento, responsável pelo carnaval, se eu não me engano, não podia ser outra, Maria do Rosário era a Secretaria de Cultura de Porto Alegre, ou, exatamente, de Porto Alegre, e foi muito possível a gente fazer esse desfile, mostrar para a população essas questões e falar desse tema tão difícil. A partir de 2003 até 2005, a campanha Deixo Brasil vai ser coordenada aí pelo Flora Tristã, do Peru, por outras companheiras, e nós continuamos, obviamente, a rede de saúde, o ponto focal no Brasil, e nós, com outras estratégias, com as jornadas, com outras maneiras, através da articulação de mulheres brasileiras, a Organização do Polo, faço parte, tenho a maior alegria e orgulho de pertencer, quer dizer, a rede de saúde, a marcha mundial, tantas outras organizações no Brasil, sindicalistas, etc. Continuamos aqui enfrentando, com pouquíssimos avanços e muito mais, tendo que usar nossa energia para barrar, para evitar retrocessos, porque desde então, nossas vidas têm sido sistematicamente ameaçadas, nossas vidas têm sido sistematicamente objeto de controle de um congresso nacional retrógrado, fundamentalista, que querem, que não aceitam a autonomia das mulheres. Eles não aceitam. Não é verdade que quando alguém, quando um deputado, que quer impor leis espúrias contra as mulheres, esteja defendendo vida alguma. Não é verdade, porque quem defende a vida, respeita a nossa liberdade, respeita a nossa autonomia e, portanto, respeita que nós, mulheres, decidamos se queremos ou não levar adiante uma gravidez indesejada. Nós decidimos e nós defendemos essa liberdade de poder tomar essa decisão. Eu estou vendo aqui um bando de gente, mas fiquei toda atrapalhada, e vendo um bando de gente aqui entrando, comentando, queridas, vi a Ângela Freita, deve estar lá toda emocionada de recordar as perrengues que passamos nesses três anos que estivemos à frente dessa coordenação, e dizer que hoje, também, junto com as nossas irmãs latino-americanas, com as nossas companheiras, estamos unidas nesse 28 de setembro, estaremos nas ruas, amanhã, em todo o Brasil, em toda a América Latina, para dizer e gritar bem alto de que nós, nem presas e nem mortos, viva, nos queremos, temos o direito de decidir sobre as nossas vidas e poder fazer isso exercendo o nosso direito de cidadãs. Aqui no Rio, às 17 horas, nós vamos estar todas na Praça 15, concentradas, depois vamos caminhar, uma linda e longa caminhada até a Praça Tiradentes, estamos fazendo, desde ontem, lambe-lambe, panfletagem, materiais sendo construídos pelas próprias mulheres, e com 45 coletivos feministas mobilizados, numa construção coletiva, com gente que chegou a mais tempo, com gente chegando, para que a gente possa, de verdade, dizer à sociedade brasileira que nos ouça, que ouça as mulheres, que vejam os dados, que vejam a realidade, o que ocorre com este posicionamento de mordaça, que esse posicionamento, por parte de alguns, que não é da maioria, não é da maioria da sociedade brasileira, e nós queremos, nós desejamos e nós lutamos para que todas aquelas pessoas que ainda não puderam se expressar, que às vezes têm dificuldade de expressar a sua opinião, que às vezes têm, ao contrário, têm praticado, inclusive, o aborto, e acaba que, por conta de tantas perseguições, por conta dessa maldade contra as mulheres, escondendo o fato, negando o fato, e muitas vezes, inclusive, de uma maneira hipócrita, é dizendo ou fazendo campanha contrária às nossas vidas. Então, um grito global pelo aborto legal, todas nós vamos convidar as pessoas do nosso lado, vamos convidar pessoas das nossas famílias, vamos convidar companheiras, porque amanhã é um dia que a gente tem que mostrar ao Congresso Brasileiro, pelo menos, de que nós estamos vivas, e vivas nos queremos por muito mais, mais tempo. Então, e vocês, vou ficar aqui, vou ver, daqui a pouco nós vamos ter a continuidade, essa virada vai até a meia-noite, eu acho que é super importante que a gente possa convidar outras pessoas, para ouvir outras mulheres, tem um bando de gente maravilhosa aqui participando, daqui a pouco vai estar a Bianca Cardoso, das Blogueiras Feministas, a Bianca vai falar um pouco sobre a experiência da legalização do aborto no Uruguai, e vai falar um pouco também da experiência em Portugal, eu acho que a gente vai aprendendo, a gente vai dialogando, a gente vai incluindo mais gente, e, com isso, um grito global pelo aborto legal. Tchau, gente. Espero ter contribuído. Tiquinho. Tchau.